Bom dia, bom dia. Como vocês estão hoje, segunda-feira, dia de começar a dieta, dia de começar a ser fit. Vou já já fazer minhas fotos que eu vou começar um programa personalizado com os meus amigos super profissionais. Vou fazer um programa personalizado pra mim. Já me pesei, então, em jejum, né? Cordei também, bom ponte, não comida, não bebi nada, porque ela queria que eu me pesasse em jejum. Fiz essas fotos em jejum, tudo. Eu vou já já fazer aquelas fotos de frente, de costas, de lado, pra mostrar gente bem horrível. E depois mostrar gente gostosona. Daqui a um tempinho, né? Ai, passei muito mal essa noite, tô bem? Acordei super tarde, porque não sei o que aconteceu a noite toda. Uma dor de estômago, gente, uma dor, uma dor, uma dor. Ai, não, dormi direito, né? De novo, dormi de manhã. E o tempo, de novo, super feito. Tá chovendo todo dia. Par contre, lá, ça saoule vraiment a pluie, hein? Il pleu depuis o 30. Depuis o 30, heureusement. O 31, à minuit, il n'y a pas plu. Todo mundo a peu profité en extérieur e tudo. Eles ont visto o fogo de artifício, genial. Mas, senão, depuis... Lá, ele vai pleuvar jusqu'á jeudi. C'est que a partir de vendredi que ele vai fazer boi. Franchement, para um lugar que ele não pleuva, E jamais, lá, ele pleu, todos os dias. Regardez. Il pleu no soir, il pleu no matin, l'après-midi, c'est um truc de fú. Há des maisons que são plenas d'eau, lá. Eu estou indo ali no lugar, que eu sempre vou pra pedir comida. Eles fazem uma massa muito bacana. Aí eu sempre vou lá pedir, né? Pra almoçar, pra jantar. Aí, eles sempre colocam no saquinho, né? As colheres guardáveis, né? Os saquinhos não usam, porque a gente prefere usar as colheres... Os talheres normais de casa. Aí eu vou guardando, aí eu estou indo levar pra eles uma sacola cheia. A sacola está cheia de colher de cartão. E lá, já estão que preparar minhas patas. Guardar o saco. Vamos lá, se prender. Eu sempre uso de kits como essa, você vê? Eu não utilizo jamais, gente, vou fazer um chocolate quente aqui, que me deu vontade, pra vocês saberem o segredo daquelas chocolaterias, sabe? Que faz aquele chocolate quente bem grossinho, olha. É um pouco de maisena, que você vai dissolver, né? Com o chicken de leite. Porque se você colocar diretamente ali, vai encher de bolinha. Aí você dissolve bem aqui, olha. Já dissolveu. Aí, mistura lá. E fica mexendo. Aqui eu coloquei leite líquido, né? E coloca nesse quick mesmo. Você faz com cacau e pó, com o que quiser. Aí é a gosto. Aí fica mexendo aqui, até dá uma engrossadinha. É o único segredo dessas chocolatinhas. Gente, eu do nada colocando aqui meu sapato tranquilo, quando de repente vejo gente na piscina. Gente, vocês são corajosos. Com esse frio do caramba, esse tempo desse jeito. Espero que a piscina esteja aqui. Vocês acreditam que é o único tênis que eu tenho? Eu só tenho esse tênis, gente. Eu vou pra todo canto com ele. Acho que o povo deve ficar com pena de mim, assim, né? No meu aniversário, acho que vão me dar tênis. Na verdade, tem os outros de academia, mas não conta, né? Mas deve ter só uns quatro também. Sou muito, muito desapegada. Quando eu vejo que eu não tô mais usando alguma coisa assim, eu já dou logo. Dou tudo pra mamãe e a mamãe cuida de levar pra igreja, levar nos lugares que recebe doações, né? Que ela conhece já. Só tenho esse. E tá tudo bem.